Fala turma, tudo bem com vocês? Vou atualizar hoje sobre os produtos que nós temos na nossa loja virtual, tá? Começando pelo botão do pisca-alerta, do EcoSport de primeira geração, certo? EcoSport, Ford Ka, Fiesta, Courier, uso praticamente o mesmo botão, tá? Botãozinho do pisca-alerta. Na maioria das vezes, quando a gente compra esses carros aí, sempre vem faltando esse botão, né? Pelo menos dois EcoSport que eu tive, veio faltando, então esse botãozinho aqui, realmente, a gente sempre está precisando, tá? Então a gente tem ainda mais um pouco na nossa loja. É um produto original Ford, genuíno Ford de reposição, inclusive até a embalagem está aqui, original de reposição, temos mais um pouco. O saco estava cheio, viu? Tem mais um pouco, se vocês quiserem, tá certo? Esse aqui é um item muito importante que vale a pena vocês terem mesmo aí de reserva, que é a tampa do radiador do EcoSport de primeira geração, do Ford Ka, Fiesta, produto também original da Ford, certo? Se você tiver aí uma peça dessa que não tem uma qualidade boa, que não é de uma marca boa, muitas vezes começa a escapar a água pela volta aqui, começa a entrar ar, enfim. Pode aí ocasionar aí problemas mais sérios no motor do carro se essa tampa estiver ruim, tá? Então realmente vale muito a pena, é uma tampa barata, tá? E que compensa deixar pelo menos aí em estoque, tá certo? Produto também Ford, tá? Vou mostrar aqui também a embalagem, ó. Temos mais esses, o restante já foi tudo, tá? Produto original Ford de reposição, tá? Temos mais esses daqui apenas, então aproveitem aí quem tem EcoSport, Ford Ka, Fiesta, esses carros todos. Tô derrubando as coisas aqui, galera, mas tá tudo sob controle. Vamos lá. Temos também aromatizante escuderia do Brasil na versão spray. Esse daqui rende até 1.500 aplicações, é muito top. Tem ainda algumas fragrâncias aqui no nosso estoque, tá vendo, ó? Esses aromatizantes eu tô colocando em queima de estoque, tá? E eu vou deixar o cupom de desconto aqui na descrição, quem quiser comprar no preço top, os aromatizantes poderiam, tanto faz aqui, ou qual vai ser a fragrância. Se é Vip Black, se é o Volcano, se é o New York Gui, se é o Belíssimo, enfim. Temos mais algumas, algumas aromas ainda aí, algumas fragrâncias ainda pra vocês escolherem, ok? Também tem pneu pretinho da escuderia, também tem cera líquida da escuderia também, são top, tá certo? Também tá na campanha de queima de estoque, que é o mesmo cupom de desconto, tá bom? Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, o link de cada produto, o cupom de desconto, o WhatsApp da loja virtual pra quem tiver alguma dúvida, vou deixar tudo aqui à disposição, tá? Queiram aproveitar? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu também respondo, mas essa galerinha aqui, principalmente, tanto o botão quanto a tampa do radiador, geralmente eles acabam bem mais rápido, tá? Então, quem tiver precisando, bora aproveitar. Dá pra colocar esses dois aqui no mesmo frete, dá pra colocar esse aqui também, pode acrescentar um pouquinho o valor do frete, porque é um produto um pouco mais pesado, tanto esse quanto aquele. Mas quanto mais produto vocês adquirem na loja, o frete acaba compensando, tá? No próprio nosso site, você consegue cotar o frete, temos algumas opções de frete lá no site, tá certo? Realmente, a plataforma que eu coloquei lá, consegui melhorar aí um pouco o valor do frete, então aproveitem, aproveitem nós, despachamos aí pro Brasil todo, tá? Nós temos uma pontuação muito boa no Google, do nosso pós-venda, então realmente compensa adquirir, eu fico à disposição pra qualquer dúvida, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, foi mais uma atualização do estoque que nós temos aqui da loja virtual do canal. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Não esqueça daquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E eu me chamo Bruno Charming, falo diretamente do canal Subcompanhia, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!